E para a gente começar, secretário, eu queria conversar com o secretário sobre essa movimentação dos últimos dias. A categoria dos músicos, por exemplo, dentro desse retorno que permite os bares e restaurantes atendendo critérios, essa categoria também está querendo o retorno para as movimentações, os shows nos bares e restaurantes. Eu queria que o secretário esclarecesse, pode, não pode, se pode, vai atender a alguns critérios? Como é que está sendo esse acompanhamento? Olha, na verdade, o show, a apresentação musical em bares e restaurantes pode, sim, desde que não haja venda de ingresso, de que não haja atendimento de público em pé, ou seja, todos devem estar sentados e respeitando a capacidade máxima de 50% do restaurante, do bar, da quantidade de mesas e assentos que estiverem disponíveis. Dentro dessas condições, pode, sim, acontecer apresentações, voz e violão, música acústica. O que não está permitido é aquela configuração de show, de evento, de aglomeração, de pessoas em pé. Aquilo ali realmente ainda não está permitido. É importante que a gente coloque aqui nesse espaço que o fato de flexibilizar não quer dizer que a gente já venceu a Covid-19 em Alagoas. Pelo contrário, a gente ainda está longe. Estamos vencendo as batalhas, mas a gente ainda está longe de vencer de forma definitiva. Dentro desse acompanhamento, como é que está a fiscalização, esse diálogo com a Brasel, com os outros setores, inclusive, também para esse cumprimento? A secretaria, inclusive, encaminhou alguns ofícios, não é isso? Isso, porque na quarta-feira à noite, a gente recebeu denúncias e comprovações por vídeo e foto de um show, de um evento, de uma aglomeração, em uma casa de festas na parte alta de Maceió. E aquilo ali deixou todos nós estarrecidos pelo empresário, primeiramente, por promover um evento como aquele, num momento como a gente está vivendo, e também pelas pessoas que foram e participaram daquele momento, como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa deixar claro que isso é, digamos assim, uma falta de respeito social, ausência de consciência coletiva, ausência de pensamento maior em relação ao próximo. Isso é que é a grande verdade. As pessoas não podem frequentar locais que não colocam a saúde e a segurança sanitária acima de tudo. Então, a gente ficou completamente estarecido, comunicou à Brasel, que, na verdade, não tem responsabilidade sobre isso de forma alguma. A Brasel tem sido grande parceira do governo na construção dessas soluções, no protocolo sanitário. Então, a gente informou a eles, porque eles também estão fazendo fiscalização nos seus associados, então, pedindo ajuda, comunicamos à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, para que fizessem fiscalização nessas casas de eventos que não estavam cumprindo o protocolo de distanciamento social controlado. Repetindo, não pode haver aglomeração e, principalmente, não pode servir cliente que esteja sem assento, ou seja, esteja em pé, e os assentos não podem superar os 50% de capacidade permitida nesse momento. Secretário, com essa flexibilização, o Maceió, principalmente, entra aí na fase amarela, a gente tem o retorno da movimentação atendendo a critérios nas praias, a gente tem o retorno também dos jangadeiros fazendo os famosos passeios turísticos para as piscinas naturais, uma maior expectativa de movimentação também no setor hoteleiro. Eu queria que o secretário falasse um pouquinho sobre como nós iniciamos realmente essa fase diante de todos os impactos sofridos. Afinal de contas, o atrativo de Alagoas é esse, são as praias, é a nossa gastronomia. Como é que fica esse acompanhamento também? Isso traz uma segurança muito grande, porque, como você bem falou, os nossos passeios, o nosso diferencial competitivo em relação ao turismo são ambientes a céu aberto, ambientes que não trazem risco também ao turista. E isso, num momento como esse que a gente está vivendo, sem dúvida, é um componente de tomada de decisão muito importante. Então, a gente sai na frente, tem sido muito bem pesquisado em todos os sites, em todos os portais de companhias aéreas, de operadoras de turismo. Isso tem nos enchido de esperança. Agora, muito longe ainda do que a gente vinha apresentando, muito longe ainda do que o turismo estava representando em Alagoas nesses últimos momentos. Mas é um processo de retomada, a gente vai retomar. Estamos trabalhando para, em dezembro, a gente tem entre 70% e 80% de pessoas aqui do que a gente teve em dezembro do ano passado. Para você ter ideia, tem estado trabalhando com 50%, 60%, mas a gente está investindo muito. O governador liberou um recurso extra para divulgação de Maceió, para divulgação de Alagoas, divulgação principalmente de segurança sanitária, de protocolos, para que a gente possa convencer o turista lá para setembro, outubro, novembro, dezembro, retomar o processo de vinda ao nosso estado. Eu acho que isso vai ser possível. A gente está trabalhando fortemente nisso. Ontem mesmo, ontem que foi sexta-feira, a gente teve reuniões, eu e o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, com a diretoria, vice-presidente das três maiores companhias aéreas do Brasil. Teve reunião com a Latam, com a Gol e com a Azul. E foi muito bacana ouvir o que eles tinham para dizer, porque repetiram que a gente tem sido muito procurado e até como uma surpresa para alguns deles, não para nós, mas para eles talvez sim, é como um destino pós-pandemia. E quando a gente fala pós-pandemia, a expectativa do segmento é setembro, outubro, novembro e principalmente dezembro. A gente tem aquecido, julho já está melhor, agosto já vai ser melhor, mas como eu disse, com números ainda muito pequenos em relação ao que a gente está acostumado a ver aqui em Alagoas. Eu queria agradecer ao secretário por ter atendido a gente nessa manhã de sábado para bater esse papo, trocar essas informações. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo assuntos que geraram dúvidas, mas eu acho que a gente está no caminho certo e como você bem falou, a palavra certa nesse momento é consciência, principalmente consciência coletiva. Pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. Eu acho que esse é o caminho e se a gente continuar nesse sentido, a gente vence em Alagoas de forma definitiva a Covid-19.